Olá, meus campeões! Muito bom dia! Pois é, a partir de agora, pé no acelerador do nosso mundo automotivo, onde estamos esponqueado da Avenida Nilo Peçanha, número 3000, pois hoje sim é um programa super especial. Vamos falar das concessionárias do Grupo Esponqueado, mas vamos falar também do feirão Chifrolé, que está acontecendo na fábrica da GM de Gravataí. Mas vamos saber de todos esses assuntos, das novidades, de promoções, falar com o Lucas Mioranza. Bom dia, meu campeão! Tudo bem? Bom dia, Bresolim! Bom dia a todo telespectador! Que prazer estar aqui, né? Já sou de casa, né? Segundo programa seguido! Maravilha! Vamos embora, vamos nessa! Sabe tudo da arte, né, meu campeão? Lembrando, tá, meus poderosos campeões, vocês podem nos acompanhar aqui na nossa rádio Band News FM 99.3, mas também no canal do YouTube, Band Motores, vá lá, acompanhe. Lucas, a gente hoje, esse final de semana é especial, assim como o programa de hoje, porque hoje, sábado e amanhã, domingo, promoções... Que história é essa, meu campeão? É, Chevrolet, né? Chevrolet é Grupo Esponqueado, a gente está realmente com bastante apetite de mercado. Então, nesse final de semana, hoje, sábado e amanhã, no domingo, feirão na fábrica GM em Gravataí. Com inúmeras ofertas, Brizolim, desconto aí que vão com mais de 30 mil reais, opções e descontos aí pra CNPJ, pra varejo, pessoa física, produtor rural, enfim, o perfil do cliente hoje que está buscando comprar um Chevrolet na fábrica GM em Gravataí, ele vai conseguir. Olha só que bacana isso aí, Onyx e Onyx Plus produzidos em Gravataí, você pode ir na fábrica e conhecer lá, comprar o carro na fábrica, é algo realmente muito especial, Lucas. Especial demais, e não paramos por aí, né? Como a nossa previsão aí pra esse final de semana é uma alta, né? Um alto volume de potenciais clientes buscando comprar carro, né? E é um movimento tradicional de mercado, né, Brizolim? O consumidor, ele espera lá pro final do mês, muitas vezes, pra fechar um negócio e tudo mais. Então, pensando nisso, se você não puder ir na fábrica GM lá em Gravataí, as nossas duas unidades de Porto Alegre, aqui, né, Nilo Peçanha e a da Avenida Ipiranga 6500, que é ao lado ali do Hospital da PUC, vamos estar abertos hoje, sábado e amanhã no domingo. E pra quem é do interior, Caxias do Sul, perdão, Cachoeira do Sul, Erechim, Ijuí, Passo Fundo, não se preocupe. Lojas também com as mesmas condições de fábrica. Então, só um spoilerzinho pro nosso consumidor, a gente vai ter lá, daqui a pouco, a fala do André Espolidor, né, o nosso gerente geral de vendas aí, mas preço de nota fiscal de fábrica. Já posso adiantar isso. Olha, imperdível preço de nota fiscal de fábrica nas lojas de todo o grupo esponqueado e na fábrica. Que sintonia bacana, que energia, né, que vocês estão criando neste final de semana. Troca do seu carro, realiza o sonho, compra o seu zero quilômetro, Chevrolet, a marca que é destaque e que o ano que vem vai fazer 100 anos de Brasil. Então, prepare-se, vem novidades aí. E o grupo esponqueado também com mais de 90 anos, né, meu campeão? Essa sinergia, né, a Chevrolet hoje com 99, e o esponqueado fez 95 anos e ano que vem indo pra marca Chevrolet aí, 100 anos de Brasil, né? É muito tempo, né, Brasolinha? É entender esse consumidor e apostar no país, né? E quem ganha presente é o consumidor, porque depois o André, o André Espolidor, no segundo bloco aqui, depois a gente vai ouvir o André, que tem várias promoções. Ele tava fazendo uma lista, Lucas, que olha essa lista, tem alguns metros, né, de condições especiais aí. Não, com certeza. Inclusive, não tava programado eu fazer o primeiro bloco, né, Brasolinha? Mas ele, Lucas, faz o primeiro bloco, bate um papo com a galera, que eu vou fazer uma lista de oferta e o consumidor vai se empolgar. Então, é muito legal. Quem tá nos assistindo, eu peço que aguarde, né, vamos segurar um pouquinho a audiência, porque vai vir coisa boa. Então, se prepare e fique conosco aqui, tanto no canal do YouTube Band Motores, como aqui na nossa Band News. Fiquem ligados, porque a partir de agora, um programa de uma hora especial. Estamos aqui na Jardine Danilo Peçanha. Falo Jardine, porque já é um nome tradicional. Muitos ainda lembram, né, da Jardine. Mas o grupo todo esponqueado, aqui Danilo Peçanha, número 3000, mas tem na Avenida Ipiranga, tem todas as lojas. E o Lucas Mioranza é o cara do marketing. Por isso que ele preparou todo esse evento especial aqui. E vocês têm feito muitos eventos especiais, né, Lucas? Durante o ano, o grupo todo esponqueado faz muitas ações especiais, né? Muitas. Eu queria até destacar um formato hoje pra quem tem a sua empresa e pode hoje trazer um benefício pro seu colaborador, pro seu funcionário. A Chevrolet, ela tem um programa que se chama Amigos Chevrolet. Nós estivemos agora, nesse último final de semana, nós estivemos em Caxias do Sul, lá na sede da Randon, do grupo Randon, e nós fizemos lá um trabalho junto a eles, junto toda a parte da diretoria da Randon, que é esse programa do Amigos Chevrolet. Como é que ele funciona? O que consiste o programa? Hoje, o cliente, pessoa física, normal, quando ele quer comprar um carro, ele tem acesso aos descontos, aos bônus, à taxa normal, né? Se a tua empresa, ela está cadastrada no programa Amigos Chevrolet, você tem um desconto adicional, ou seja, todos os descontos vigentes, mais um desconto adicional, por ser do programa Amigos Chevrolet. Poxa vida, que maravilha! Ô Lucas, nós estamos aqui de frente, aqui, a gente está vendo aqui o Equinox, um dos modelos mais tradicionais, Spin, renovada recentemente, tem Camaro aqui, vamos dar uma caminhada aqui pela loja aqui, vamos lá caminhar pela loja, porque realmente está interessante, e aqui vocês conseguem apresentar todos os modelos, eu vejo picapes também, que vocês são consagrados em picapes, vamos andando aqui, eu vou chegar em frente àquela câmera aqui, Lucas, essa câmera aqui, para falar, destacar, na verdade, este produto aqui, ó, Onix, que é produto feito aqui no Rio Grande do Sul, até vou pegar essa plaquinha aqui, ó, olha aqui, meus campeões, ó, produzido no Rio Grande do Sul, Chevrolet Onix, e o que que é? O menor custo de uso. Isso, ele foi eleito, né, pela revista Quatro Rodas, o menor custo de uso em 2024, e ali considera vários itens, né, como seguro, custo de combustível, manutenção, ou seja, é um compilado, aonde ele faz ali comparações com os produtos da mesma categoria, e ele teve o menor custo de uso. Em resumo, né? Em resumo, deixa aqui, e esse produto, meus campeões, chega aqui, ó, Lucas, e este carro, produzido na fábrica de Gravataí, que hoje e amanhã, vocês podem ir até a fábrica, fazer a negociação lá, o grupo esponqueado está lá representando, está lá junto, mas quem não pode ir lá, vem para cá, né? Vem para cá, com certeza, a loja aberta, né, está funcionando, vem para a loja hoje, inclusive, bom, não posso hoje, eu tenho, eu estou trabalhando sábado, né, não tem problema, domingo vai estar aberto, a gente quer fechar negócio, para nós, né, para quem trabalha nesse mercado de comércio, que é o nosso negócio, né, a gente, para nós é muito importante, esse fechamento de mês, e fechamento de trimestre, ou seja, a melhor oportunidade de comprar o teu carro, é agora, vem para a loja. E que é toda a linha Chevrolet, meus campeões, toda a linha, começa do Onix aqui, produzido em Gravataí, mas passa aqui, tem, vejo lá, Montana, S10, Silverado, quando a gente fala de picapes, também o Rio Grande do Sul se identifica muito com picapes, né, Montana, S10, Silverado, o mercado das picapes, assim como os SUVs, é forte, É forte, é forte, inclusive a Chevrolet, ela está com uma nova campanha, que é o Somos Picapeiros, né, porque ela explora justamente esse nosso DNA, que é ser muito forte, e tem na nossa história, né, essa demanda por picapes, ou seja, a gente trabalha com as picapes de entrada, né, as menores que, com a Chevrolet Montana, temos a Chevrolet S10, e agora a gente tem também a Chevrolet Silverado, mais robusta, né, para quem precisa de um pouquinho mais de força também, e claro, né, é uma picape que é um luxo só, né, então, ela traz tudo só num único produto. Boa, falar em único produto, mas é um produto campeão, e que vem sacudindo o segmento dos SUVs, o Tracker, né, no mercado dos SUVs, o Tracker hoje está entre os mais desejados, então, como a Chevrolet soube entender essa necessidade, e gosto do cliente brasileiro, então, desde automóveis, SUVs, picapes, esportivos, tem para todos os gostos e bolsos, vamos usar essa expressão, né, Lucas? É, foi muito inteligente para resolver essa tua observação, principalmente o mercado de SUV, né, hoje, o consumidor, ele quer SUV, a grande maioria dele, quando a gente começa a olhar dados do mercado, a gente pode observar o crescimento que existe no segmento de SUV, e com a Tracker não é diferente, né, um carro que é, ele é super valorizado, ele tem uma boa, ele tem um bom custo de manutenção, ele tem diversos atributos, né, de tecnologia, de motorização, valor de revenda, e é um produto aí que está em alta, né, então, o consumidor hoje, ele tem buscado mais um carro mais alto, inclusive, pensando nisso, a Chevrolet, ela já divulgou, né, investimento na fábrica de gravataí, onde teremos um novo produto, que será abaixo da Tracker, mas ele também tem essa característica, ser um carro um pouco mais alto, mais elevado, para quem está buscando um produto, um SUV de entrada. Aguarde, porque vem aí um novo modelo produzido em gravataí, sim, investimento, que nem o Lucas falou, um bilhão e duzentos milhões de reais, para preparar a fábrica, para preparar este novo modelo, que vai ser um SUV, uma característica mais jovial, mais esportiva, mas um SUV urbano também, para o dia a dia. Então, essa pegada de entender o conceito, entender o cliente, é o que faz a Chevrolet, hoje, uma das marcas mais conceituadas, É, e eu não posso esquecer, né, Bresolim, claro, estamos falando de veículo a combustão, mas nós temos aí a Blazer, né, que já está entrando agora em pré-venda, inclusive, consumidor, se o consumidor hoje, ele tem um Chevrolet Bolt, o EV, ou EUV, ele pode comprar um Chevrolet Blazer, com bônus de 40 mil reais. Então, o consumidor que tem hoje, um Bolt na garagem, ele já vale, ele já tem 40 mil adicional aí, como sendo um carro usado na troca, para a compra do novo Blazer. Imagine, Blazer, tá, o nome tradicional, já teve no mercado brasileiro, agora volta, unindo tradição, com tecnologia, tecnologia da eletrificação. Então, também tem uma pegada interessante, né, desse conceito de um nome, que já foi no mercado, e volta agora, assim, com as novas tecnologias, enfim. E olha, vale a pena conhecer a Blazer EV, hein, produto top. Não, com certeza. Inclusive, eu conheci ela pessoalmente, lá na Expo Inter, na Expo Inter, achei o carro fantástico, tecnológico, ele impressiona, principalmente, pelo entre-eixos dele, né, um carro que, ele é muito, ele é grande, né, então, é bem impressionante. em breve, nas concessionárias. E pensando também em SUV, né, Bresolim, pelo que eu vi, eu vi uma matéria, onde a Chevrolet divulgou a nova Equinox, né, 2025, a combustão, a gasolina, com previsão de chegada no Brasil, em novembro, ainda, de 2024. Então, eu estou ansioso, né, é esse mercado que a gente está falando, de SUV, vem a Tracker já consolidada, vem novo produto na fábrica GM em Gravataí, tem Blazer elétrica, tem nova Equinox a gasolina chegando, ou seja, é animador, né? Animador, e assim como é animador, Lucas, eu sei que o André já está se preparando para falar das ofertas, então, depois do intervalo, a gente vai falar de todas essas ofertas, tanto na fábrica de Gravataí, como aqui onde estamos, na loja da Sponkeado Nilo Peçanha, outras lojas do grupo Sponkeado, e aí quando a gente fala em ofertas, eu sei que o André vai explicar melhor, mas é sempre interessante as pessoas entenderem que hoje o conceito da negociação é muito diversificado, é muito amplo, existem vários tipos de negociações que praticamente atendem a necessidade de cada cliente. Com certeza, e tem que ter, né, Bresolim, porque vender hoje um produto com alto valor agregado, a gente está falando aí, vamos pegar carros de entrada acima de R$ 80 mil, ele pode ser um carro de entrada, mas é um custo elevado hoje para qualquer consumidor hoje brasileiro, então a gente tem que ter diversas formas de fazer com que o cliente ele possa comprar, adquirir o seu bem, que seja para uma troca, ou que seja a primeira compra do cliente muitas vezes, o primeiro carro zero, quem não sonha com isso? Então a gente trabalha com diversas formas, tem financiamento, tem o consórcio envolvido para adquirir o bem, tem utilizando o seu carro usado na troca e muitas vezes pegando até um troco na troca, né, pô, estou precisando de um dinheiro, estou apertado, estou com o carro quitado, pode fazer talvez, tendo um carro superior, faz um downgrade, sai com dinheiro no bolso e sai com o carro, então, ou seja, são N formas para você comprar o seu Chevrolet zero quilômetro. E que outro destaque da linha Chevrolet, meus campeões, é conectividade, MyLink, OnStar, você está conectado o tempo todo, porque é impressionante, né, Lucas, você está dirigindo, está andando de carro, mas você tem que estar de alguma forma conectado e com segurança, né, não está no telefone celular aí, mas conectado, OnStar é um desses recursos, né. Com certeza, e o pilar do OnStar é justamente esse, né, é segurança. O OnStar hoje, inclusive, no momento, né, a gente já citou isso, mas é uma coisa muito importante, porque quando a gente compra um carro, né, um veículo, é natural que a gente faça também a adesão do seguro, né, tem que proteger o bem. E o serviço do OnStar hoje, além de toda a parte de segurança, que ele é um concierge, né, ele está te mapeando, ele está ali te acompanhando na viagem, você pode, muitas vezes, bom, vou pegar a estrada, você pode compartilhar e alguém ficar monitorando, né, então, tem uma série de funcionalidades. Mas o ponto financeiro do OnStar, que ele pode ajudar muito as pessoas, é no momento do seguro. Quando vai fazer o seguro, muitas seguradoras, se o veículo possui o Chevrolet OnStar ativo, ele tem um desconto na adesão do seguro. Então, é um ponto, um outro ponto positivo aí que o Chevrolet OnStar oferece também para o consumidor, além de toda a proteção embarcada. Falar das várias características, né, da rede Chevrolet, da marca, a gente está aqui, na loja do Nilo Peçanha, e olhando aqui nessa, vamos usar um termo, numa vitrine, que é o pós-venda, né, a oficina. Hoje é uma vitrine mesmo, porque você, o cliente acompanha, está ali próximo, como esse pós-venda também se inovou, se modernizou nesse conceito, né, Lucas? Exato. Eu vou te trazer um dado, Brasolim, que eu pedi para o nosso gerente geral de pós-vendas, a gente tinha uma reunião, e eu pedi, chefe, qual é o nosso fluxo de passagem em oficinas, mensal, na média? Brasolim, tem um número para chutar? Quer chutar um volume, Brasolim? No grupo esponqueado? Milhares, né? São em torno aí de 7.500 pessoas por mês, passando na nossa oficina, ou seja... 7.500 pessoas diariamente? É isso mensal, né? Mensal, mensal, por mês, mas é, põe, põe, fatia isso por dia, é um número realmente expressivo, né? Que são nove lojas? Nove lojas, então é um volume muito alto, e isso exige, né, de nós como empresa, uma adaptação, eu digo assim, né, uma atualização ao mercado de uma forma bem recorrente, porque o consumidor hoje, ele vai mudando, né? O que nós tínhamos antes, tempo, muitas vezes, para ficar fora, ou para aguardar, muitas vezes, uma manutenção, era um tempo, o tempo hoje é mais corrido, né, Bresolim? Ou seja, a gente precisa ser mais veloz, com segurança, com tecnologia, ou seja, o cliente hoje, Chevrolet, dá esponqueado, ele pode fazer o seu agendamento 100% digital, já faz pelo celular, cai na agenda lá do nosso técnico, já está salvo, o pessoal já está com o agendamento feito, sem precisar falar com o ser humano, quer falar com o ser humano, também fica as duas opções, né, o cliente é que manda, mas tem essa possibilidade. Bom, é meia-noite no domingo, eu tenho que agendar agora a minha revisão, a minha quarta revisão, não tem problema, entrando no site da Chevrolet esponqueado, você vai ter lá a opção do WhatsApp, e ali você pode fazer o agendamento 100% digital. Você falou em rapidez, em veloz, quem é veloz nas promoções? É o André, né? O André é rápido, porque eu sei que ele já está vindo ali. Então, meus campeões, vamos agora pisar no freio para um breve intervalo comercial, coisa rapidíssima, mas fiquem ligados aí, porque em breve, em breve a gente volta ao vivo aqui, vamos destacar o que está acontecendo nesse final de semana, seja na fábrica da General Motors em Gravataí, onde tem o feirão Chevrolet, seja no grupo esponqueado, onde todas essas condições estão presentes, hoje, sábado e amanhã, domingo. É isso, né, Lucas? É isso aí, só reforçando então, né, Bresolim, Porto Alegre, Nilo Peçanha, hoje e amanhã, assim como na Avenida Ipiranga, 6.500, né, hoje e amanhã, lojas abertas, pessoal do interior, né, quer comprar um Chevrolet, não pode vir a Porto Alegre na fábrica, né, a Gravataí, perdão, todas as condições, as mesmas condições da fábrica, você encontra em todas as lojas do grupo esponqueado. Maravilha, obrigado, meu campeão, mas agora, o André está já se preparando aí, né, vai vir aqui com ofertas, eu diria, imperdíveis. Breve intervalo, já voltamos. Estamos voltando nesse programa especial, meus campeões, aqui da Sponqueado, na Avenida Nilo Peçanha, número 3.000, e eu chamei o André Spolidoro, ele estava na sala de gerente de vendas, e veio para cá, porque a gente prometeu, antes do intervalo, que iríamos falar com quem tem todas as super promoções deste final de semana, André Spolidoro. Sei que hoje é um dia especial, esse final de semana, hoje e amanhã, domingo também é especial, é isso? Hoje e amanhã. Hoje e amanhã, na verdade, a semana toda muito acelerada, semana toda fizemos aí muito acelerado, muita oferta mesmo, né, é importante o cliente entender, Bresolim, que quando existe o feirão de fábrica na fábrica, vem muito incentivo da própria montadora, tanto para os seus funcionários, né, ali no nosso complexo, são em torno de 15 mil funcionários, é muita, não só da AGM, né, todos os sistemistas e todo o redor da fábrica, em torno de 15 mil pessoas, e a AGM, realmente, quando faz feirão na fábrica, que é o que a gente está passando agora, é muita oferta, é muito adicional de condições vigentes, ou seja, já vem as condições do mês, e aí entram condições adicionais às já vigentes, então, é muito bom, é muito bom para ti, cliente que está olhando, né, lembrando sempre, né, a oferta não pode ser só boa para mim, né, ela tem que ser boa para o cliente, né, tem que, quem está escutando, quem está vendo, tem que dizer, pô, essa oferta faz sentido para mim, e eu estou aqui justamente para passar todas as ofertas, é uma tripa, eu anotei no meu telefone porque eu não vou lembrar de todo, mas é muita oferta e é muito desconto, bem expressivo. Estava falando com o Lucas antes que você fez uma lista, uma lista, várias páginas de oferta, porque para entender, tá, está acontecendo hoje e amanhã na fábrica de AGM, que vai estar aí, onde é produzido este carro aqui, o Onix aqui, que é produzido aqui no Rio Grande do Sul, que está em oferta também, mas vocês têm toda a linha, por exemplo, Equinox também, que está aqui no nosso lado? Até eu te falava agora, eu acabei de vender duas Equinox, uma RS e uma Premier, tá, o que que é Equinox está? Equinox todos sabem, em breve vem um modelo novo, né, e sempre quando vem um modelo novo, vem ajustes de preço, enfim, e aí a montadora dá incentivos para manter os seus clientes, e é um carro fantástico, só para terem uma ideia, nessas duas Equinox que eu negociei agora, foram clientes que foram impactados pelas nossas mídias durante a semana, porque a Equinox, a RS, eu estou com R$ 39.200,00 de desconto com o teu usado na troca, nós temos um bônus no meio do caminho, então, apagar este carro aqui, com o usado na troca, a partir de R$ 189,900,00, é o menor preço já experimentado nos últimos 8, 10 meses tranquilamente, né, então assim, R$ 189,900,00, a RS, e a Premier, que depois nós vamos olhar que está ali, o cliente que vier na loja, ou ir ali na fábrica olhar, vai encontrar tanto essa aqui quanto a Premier, né, as duas são melhores compras da categoria, a Premier, esse carro de R$ 251,00, tabela, com o seu carro na troca, desconto de R$ 42.239,980,00, desculpa, R$ 209,980,00, a pagar, tá, mais R$ 18,00, taxa zero, tanto nessa quanto na Premier, então R$ 189,900,00, R$ 209,980,00, são as duas Equinox, elas são R$ 2024,00, tá, são carros, não são R$ 23,00, tá, tinha algumas R$ 23,00, promocionais, essas são 24, estou olhando o mercado, quem tá olhando esse mercado, lembrando, né, o Premier tem tração integral, das quatro rodas, automático, tudo funciona automaticamente, teto panorama, porta-malas automático, som Bose, bancos com memória, Alexia, mídia, internet no carro, é um carro super prêmio, né, frenagem autônoma de emergência, par que assiste, então tem todo o pacote super prêmio de carros, a partir da Premier, que é a versão top de linha, R$ 209,980,00. Que beleza, hein, promoções fantásticas, e seguindo nesse conceito de SUVs, o André, tracker também, que eu sei que vocês estão numa super promoção de tracker, é isso? Promoção de tracker, podemos falar, a gente estava no top, e agora a gente vai para o nosso carro de entrada. Boa, 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 esse é o cara, já pegou a sacada aqui, é que a gente está aqui, né, bonitão, e tu na câmera, e tudo mais, olha só, esse carro aqui, que é o hatch, tá, nós temos ele idêntico na versão aspirado, né, que é a nossa versão RGH, que é o nosso LT, é o LT aspirado, então esse carro, ele está de R$ 99,980, o aspirado, por R$ 89,980, tá, 70% de entrada, que dá em torno aí de R$ 65 mil reais, R$ 68 mil reais, desculpa, e 24 parcelinhas, que nem a gente diz, taxa zero, de R$ 998, então esse carro atende muito aquele cliente que já tem um outro Onix, que já tem um Onix 1.4 LT, que tem um Onix um pouco mais antigo, que tem um Prisma, que tem um 2020, já modelo novo, e quer justamente dar o seu carro de entrada, às vezes um pouquinho mais de dinheiro, e pegar 24 parcelas de R$ 998,00 sem juros, que é uma parcela hoje, né, super legal, né, é uma parcela bacana para o cliente pegar, então, no RGH, que a gente chama que é o LT aspirado, completo, tá, chave presencial, botão Start Stop, seis airbags, multimídia, câmera de ré, farolete, carro completo, tá, nessa condição, por R$ 89,900, é muito legal o preço de mercado, lembrando, esse carro é o líder da categoria dele no varejo, esse carro é considerado um dos carros mais econômicos do Brasil, esse carro, relato de muitos clientes nossos, a 100 por hora, faz em torno aí de 20 a 22 quilômetros por litro, a 100 por hora, é verdade, é verdade, é verdade, porque no teste que a gente fez, passou até um pouco dessa média, tá, prefiro dizer de 20 e 22, mas tem gente que faz bem mais do que isso, quem anda um pouco menos, quem anda em torno de 90 por hora, tem um clientão amigo nosso que faz aplicativo, ele vai com muita frequência fazer viagens, ele vai a Rio Grande, linha reta, com o ar-condicionado desligado, segundo ele, e ele vai a 90, 95, ele chega a fazer 27 por litro, eu nunca fiz, tá, eu já fiz 20, 27 eu não fiz, mas aí, hashtag, fica a dica, né, vai lá fazer o teu recorde de consumo de combustível, muito bem, e na linha turbo, quem quer um desempenho um pouco mais apimentado, né, um carro que tem um comportamento, uma pegada mais esportiva, e é muito forte, né, o turbo, ele é impressionante, o torque, a disponibilidade, a potência do carro, nossa, tu tá em terceira marcha com o carro na estrada, na cidade, tu pisa, entra em hiperespaço, né, o carro dá um pulo pra frente, vai muito bem. Ó, tocou, eu até ia dizer, você pode vir, comprar este Onix, tá, só não vai levar o celular do André, porque esse celular, esse celular é conectado com o mundo, aqui tem segredos, ó, que não dá pra se falar. Não sei se segredos, mas o que tem de desconto ali que eu posso dar, olha, aproveita, vê, eu vim aqui, eu quero saber, André, os descontos que estão no teu celular, quem vier pra lá comigo vai ganhar um presente. Só não vai ganhar o celular, porque esse celular é o top dos top, tá? Continuando, então o que acontece, e aí a gente sai desse carro, né, idêntico, e vai pra motorização turbo, e aí também, esse carro turbo, ele é um carro de 111 mil, tá, 111 mil, e esse carro, com o teu usado na troca, eu consigo fazer 97,990, o turbo, tá, é outro carro, e a vantagem do turbo, pra quem quer um desempenho mais apimentado, é o seguinte, a entrada reduz um pouco pra 60%, em torno ali de 59, 60 mil reais, mais 36 vezes taxa zero, aí que tá o pulo do gato, às vezes tu dá a mesma entrada, ou um pouco menos de entrada, e fica mesmo a parcela do aspirado, tá, por quê? Porque aqui, a GM tá oferecendo pra essa campanha agora, 36 vezes taxa zero, no carro, no carro turbo mecânico, e se ainda o cliente quiser adicionar o câmbio automático, tá, lembrando, o câmbio automático da GM, é um câmbio automático super bom, é automático mesmo, não é automatizado, tá, ele é um câmbio muito direto, ele tem um comportamento muito direto, o consumo de combustível, mas o automático gasta mais, é bem pouquinho, digo por experiência própria, que tive já vários mecânicos, vários aspirados, desculpa, vários turbo mecânico, vários turbo automáticos, o câmbio automático da GM é muito eficiente, é um câmbio bem direto, não tem aquela, quando tu acelera, daquele, ah, né, ele vai direto no carro, corresponde muito, é muito bem projetado pela engenharia, conversa muito bem o motor e o câmbio, e esse carro, também, com 10 mil de desconto, esse carro começa em 115, eu consigo fazer esse carro a 105, no automático, LT, hatch, também com 60% de entrada, e também com 36 vezes taxa zero, então, a gente falou aqui, de um descontão de 40 mil, com o teu usado na troca, e aqui também, no, tanto no hatch aspirado, no hatch turbo, e no hatch turbo automático, para todos esses carros, para agora, eu tenho 10 mil de desconto, nos turbo, eu tenho, além do desconto, uma entrada menor, 60%, e 36 vezes taxa zero, é para justamente, por essa parcela, por esse carro, por esse desempenho, por 2025, 2025, então, tem condições, realmente, também diferenciadas, para esse carro aqui, falei de Equinox, falamos de Onix, e agora, vamos para onde, Bresolim? Vamos caminhar aqui, pela loja, são várias câmeras aqui, que vão nos acompanhando aqui, modernidade da Band, muitas câmeras, estamos bem, estamos bem, vamos caminhando aqui, até a Spin, aqui tem no lado, a Spin, a Spin, a Spin, nossa líder de vendas, tem o Camaro, quem quer comprar um Camaro, tem Camaro aí, pode ver aqui, Camaro V8, meus campeões, um dos esportivos, mais consagrados, do mercado global, estamos chegando aqui, Tracker, mas vamos dar a volta aqui, André, vamos ficar do outro lado, dessa Tracker vermelha, aqui para você nos falar, sobre essa Tracker vermelha, aqui, vamos ficar de frente, para essa câmera aqui, aqui, o Joãozinho, posicionou essa câmera, o Joãozinho manda, campeão na câmera, olha a cara dele lá, um pouco mais para frente aqui, André, aí, primeiro só, vamos dizer uma coisa, é ou não é bom, comprar um carro lindo, com certeza, o visual, o design, seduz, olhem meus, meus clientes, meus ouvintes, quem está escutando a Band, quem não conhecia ainda, olha, acompanhando, só para te interromper, no Band Motores, no YouTube Band Motores, na Band News, FM 99.3, e, aqui, no mundo, no mundo, a gente sempre traz o sábado, né, Brasiliano, para ter mais tempo de conversar, para ter mais tempo de explicar, e uma coisa, que a gente sempre diz, a GM teve uma grande chefa, chamada Mary Barra, né, e quando ela assumiu a presidência da montadora, ela disse uma coisa, eu não quero mais carro feio, ela falou bem, tem uma frase dela, em algum momento, faz uns 4, 5 anos já, e, realmente, a engenharia é muito cuidadosa, né, tem sido muito cuidadosa, na composição estética dos carros, além da qualidade Chevrolet, né, inegável por construção, por conceito de montadora, de qualidade, os carros GM, ultimamente, né, a GM tem sido líder no varejo em vendas, os carros GM, né, cada vez mais bonitos, mais bem acabados, mais bem concebidos, e eu quero que você, cliente, dê uma olhada, ouvinte, dê uma olhada, como é linda, essa Tracker LT, é uma versão, que não é de entrada, é a segunda versão, mas olha o conjunto de roda, olha esse tom de vermelho, olha a mistura dos, dos cromados, com os pretos, é bonito, tu ter um carro bonito na tua garagem, é bacana, quer dizer, é legal, tu vai dizer, chavida, que carro lindo que eu comprei, que eu me dei de presente, porque é uma conquista, sente bem, então a gente fala muito, na conquista do cliente, no investimento, agora de manhã, estávamos ali fechando a equinóxica, esse casal que estava ali, eles têm restaurantes, e o marido e a mulher, e trabalham, quem trabalha em restaurante, esse povo do restaurante é pegado, é de manhã comprando, é chegar cozinhando, é de tarde limpando, é de noite continua, e eles estão comprando, em razão das horas de trabalho deles, isso é muito legal, eu fico muito honrado, de fazer parte, estavam emocionados os dois ali, porque estão comprando uma equinóxica, caramba, e estão vindo num carro 2019, não vou nem dizer, estão dando um salto, porque estão trabalhando, para ter as suas coisas, isso é muito legal, de tu olhar na tua garagem, e dizer o seguinte, eu comprei, eu escolhi, como é lindo o carro, que eu escolhi, que bom que a Chevrolet conseguiu, fazer uma oferta de novo, a oferta tem que fazer sentido, para ti cliente, para ti ouvinte, não adianta eu dar 50 mil, de desconto numa equinóxica, se a pessoa não quer comprar equinóxica, essa oferta tem que fazer sentido para ti, então só concluindo, e valorizando a importância, de tu ter um carro bonito, de tu fazer um baita negócio, de tu ter, um desenho, um olhar, para que o cliente, olhe e se encante, com o que está comprando, muito bem, dito isto, vamos para algumas ofertas especiais, nós já falamos de Onix, de Equinox, de Track, mas tem alguma oferta bacana, do teu super celular? Essas duas estão na minha cabeça, eu tenho oferta, eu tenho oferta, dessa caminhonete aqui, da Tracker, esse é um carro, que está ali no vidro dele, R$ 146.340, eu consigo fazer esse carro, com R$ 13 mil, de desconto, com o teu usado, na troca, então, a pagar R$ 133.340, sendo que, para essa unidade LT, nós temos, 36 vezes taxa zero, também, 36 vezes taxa zero, no Tracker, dou desconto de R$ 13, 60% de entrada, e 36 vezes taxa zero, o que acontece? Essa Tracker LT, quem já andou na rua, olhando o Tracker, caramba, o que tem de Tracker LT na rua, e realmente, é um carro hoje, que está tomada, tomada a rua, até estava olhando, já estava essa Tracker AT, dá bom, nós vamos falar dela também, o que nós temos, além dessa Tracker, cliente que está ouvindo, pessoal que está chegando agora, além desse desconto, de R$ 13 mil, esse carro fica R$ 133.340, com o teu usado, mais 36 vezes taxa zero, nós temos ainda, Bresolim, uma versão inferior, a essa Tracker, que tem a roda um pouco menor, tem pequenos acessórios a menos, pequenos mesmos, mesmo banco, mesmo motor, mesma caixa, mesma mídia, mesmos airbags, mesma câmera de ré, porém, ela é desprovida de pequenos acessórios, e é um carro que é GM hoje, Bresolim, não dá taxa zero, não tem bônus de troca, o que ela tem? Preço, então ela tira os incentivos para o cliente comprar, desprovém de alguns pequenos acessórios, olha lá, um clientaço nosso lá, fechou mais uma Tracker hoje, Edmundo, Edmundo Tremeia, meu cunhado, mas é cunhado, é cunhado, gente boa, gente boa, conheci ele aqui, antes de conhecer a minha esposa, Edmundo Tremeia, que acontece, então nós temos, antes da Tracker LT, nós temos a Tracker AT, e esse carro, com todos os incentivos, para quem compra a vista, está por R$ 119,900, é muito bom o preço, linha 25, Tracker, turbo, automática, 2025, a partir de R$ 119,900, então eu falei, Tracker, e só, eu sei que a gente está cortando aqui, é isso? porque nós íamos deixar, depois do intervalo, nós vamos, nós vamos, depois do intervalo, eu vou trazer a minha Tracker, com o maior, as minhas duas Tracker, com o maior desconto, mais que isso, mais que isso, eu quero só lembrar o cliente, que para falar conosco, sobre essa oferta, e todas as outras ofertas, chama a gente no WhatsApp, do Grupo Esponqueado, lembrando, fala com todas as nossas lojas, nesse sábado, todo mundo aberto, até a meia noite, não, brincadeira, vamos chegar mais próximo, aqui da câmera, daí tu passava aquele sinal, ligue para tal, tal, chama a gente, no 519-8412-9087, 519-8412-9087, é o WhatsApp, do Grupo Esponqueado, ali tu fala, com qualquer um, dos nossos mais de 100 vendedores, fala comigo, pergunta todas as ofertas, pergunta todas as loucuras, que a gente fala aqui, que por ali, a gente explica, tá? 98412-9087, é o WhatsApp do Grupo Esponqueado, valeu? Breve intervalo, não saio daí, porque meus campeões, hoje, sábado, e amanhã, domingo, as lojas estão abertas, assim como o feirão da fábrica, em Porto Alegre, as lojas abertas, o interior, é sábado até meia noite, não, até as seis. Boa, já voltamos. Meus campeões, estamos de volta, neste programa super especial, aqui da Esponqueado, Nilo Peçanha, número 3000, pois neste fim de semana, a gente já tem falado, aqui no programa, que é, Esponqueado, aberto, hoje, sábado e domingo, feirão de fábrica, na Chevrolet, da Avenida, General Motors, te peguei, a fábrica da GM de Gravataí, que fica na Avenida, General Motors, número 2000, os campeões, e olha só, o André prometeu, antes do intervalo, condições especiais, ainda para a Tracker, eu peguei aqui, olha, eu peguei, peguei este, me pegou, sacanagem com o André Espolidoro, André, vou entregar para ti, o que que tu pode fazer, em cima deste preço aqui, meu campeão, olha aqui, para vocês enxergarem aqui, essa Tracker aqui, eu não estou colocando, o carro fora, porque não se coloca uma preciosidade dessas, mas falando em preço, né, esse carro, tabela GM, não é minha tabela, essa só, lembrando, as concessionárias, cheio para olhar no Brasil inteiro, praticam a tabela, de preços nacional, é lista pública, a gente chama, é uma lista oficial, esse carro custa 160 mil, 940, tá, e nestas, e não tenho só uma, tá, eu tenho algumas unidades, do Tracker LTZ, Turbo 2025, lembrando, que esse carro, adiciona, da versão LT, roda de liga, frenagem autônoma, de emergência, carro freia, sozinha, quando um pedestre passa, quando o carro da frente diminui, esse carro tem bancos premium, esse carro tem volante premium, esse carro tem sensor, de ponto cego, esse carro de tabela, ela é 15 mil reais, mais elevada, que uma Tracker LT, muito bem, a pergunta que o Bresolim fez, nesse carro aqui, quanto é que tu consegue tirar, eu consigo tirar, meus campeões, que nem diz o Bresolim, 20 mil reais, com o teu usado, na troca, tá, por que com o teu usado, em troca, a gente tem um bônus, adicional, no usado, então, é avaliação real, do teu carro, menos 139,900, por exemplo, se o teu carro, tá avaliado lá, em 100 mil, vamos imaginar lá, FIPE 108, o avaliador vai ali, 100 mil de avaliação, no teu carro, né, 39,900 de diferença, tu leva, essa Tracker LTZ, zero quilômetro, além, além, dos 20 mil, de desconto real, que nós temos, nesse carro, tu ainda pode parcelar, a diferença, em 36 vezes, sem juros, faz a conta, faz a conta, tu anda, tu dá o teu carro, né, na faixa de 100 mil, e financia a diferença, dos 39,900, em 36 vezes, sem juros, que vai dar alguma coisa, aí, de 1.400, 1.500 reais, só para o cliente entender, o quão, o quão ofertado, tá, no momento, essa Tracker, tá, que é a LTZ, e tanto, Bresolim, para o LTZ, quanto para o Premier, que nós temos aqui, tá, o cliente pode ir lá, ali na fábrica, em Gravataí, conhecer todo o movimento, quanto pode, hoje, no sábado, ir nas nossas nove lojas, conhecer os carros, aqui, na Nilo Peçanha, em Porto Alegre, na Nilo Peçanha, em frente ao Iguatemi, na Ipiranga, antiga Cimpala, quem ainda lembra, da gloriosa Cimpala, hoje, é a nossa, esponqueada Ipiranga, e na Zona Sul, também, na Cavalhada, esquina com a faixa preta, hoje, até as 18 horas, a gente espera vocês, para olhar os carros, e falava em Premier, na Premier, também, Premier, é a líder de vendas, de SUV, Premium, nessa categoria, concorre aí, com as Creta, top de linha, com a T-Cross, top de linha, concorre com a Creta, T-Cross, com a Kicks, top de linha, né, esse carro, tabela hoje, é 179 mil reais, que é o preço aproximado, que o pessoal pratica, e no Tracker Premier, que aqui atrás de mim, tem uma, a gente consegue fazer, 155,900, também, com o teu usado na troca, estamos falando, que no Tracker Premier, o desconto, está em mais ou menos, 23 mil reais, e também, a gente consegue fazer, esse carro, em 36 vezes, taxa zero, então assim, eu digo a vocês, a gente fala em milhares de reais, realmente, eu digo que, eu não tinha visto, nos últimos tempos, um momento, de condições comerciais, tão expressivas, tanto desconto, é muito desconto, para tu comprar o teu zero, e o melhor, além do desconto, 36 vezes, taxa zero, aqui é prova, Tracker LTZ Turbo, 25, de 160, 940, por 139, 940, a pagar, com o teu usado na troca, em 36 vezes, taxa zero. André, você falou, hoje, na fábrica de Gravataívo, no grupo Sponkeado, mas amanhã, domingo, vocês vão abrir também, aqui em Porto Alegre, na Sponkeado, é isso? Só para tirar uma dúvida. Eu tenho dois assuntos, que eu estava esquecendo de falar, muito obrigado, por lembrar isso, amanhã, eu vou estar na fábrica, quem quiser bater um papo comigo, comprar um carro comigo, amanhã, hoje à tarde, eu vou estar na fábrica, e amanhã, eu vou estar na fábrica, a gente fica lá, das nove às cinco, então, e em Porto Alegre, quem não pode ir na fábrica, vem na Nilo, ou na Ipiranga, essas duas lojas, vão estar abertas amanhã, da uma às seis, de tarde, de manhã, o cliente domingo, não sai de casa, o cliente fica um pouquinho mais, então, nós vamos estar, vamos assistir o Banho de Motores, assistir o Banho de Motores, de manhã, clássico, acorda, de pijaminha, não, não quero saber, vou, vou, vou ver o Banho de Motores, com calma, então, prepara uma carne, e de tarde, ou vai lá, em Gravataí, vai estar uma bagunça amanhã, uma loucura, lotado de gente, vai estar agitado, ou vem aqui na Nilo, pessoal, em frente ao Iguatemi, ou vai na Ipiranga, 6.500, por quê? Porque nós estaremos, com as lojas abertas, só uma coisa aqui, super importante, que eu acabei, deixando de falar, mas a gente está tão, motivado, Bresolim, com as, com as ofertas, que é o seguinte, essa semana, segunda-feira, a gente começou, e terça-feira, a gente concretizou, a compra, de 1.020 carros, da fábrica, olha só que loucura, né, a gente compra, mais ou menos, um terço disso, por mês, um terço, a metade, né, entre 500, entre 400 e 500 carros, por mês, e, para este feirão, para este feirão, terça-feira, a gente fechou, uma compra, de mil carros, da montadora, então, a gente fechou, um pacote, para justamente, eu estar conseguindo, fazer, isso aqui, né, esse carro aqui, com 20 mil reais, é muito desconto, tá, é muito carro, é muito desconto, é muita condição, de pagamento, e eu digo o seguinte, aproveita, aproveita, quem veio essa semana, na loja, quem veio conversar, comigo essa semana, eu não vou dizer, que todo mundo, mas a grande maioria, fechou negócios, poxa vida, vocês estão pagando bem, no meu usado, vocês estão dando desconto, no carro zero, vocês estão financiando, em 36 vezes, sem juros, eu estou comprando, um Chevrolet, que é o carro, líder de vendas, em varejo, estou comprando, ônix, estou comprando, equinox, estou comprando, tracker, um dos melhores, olha, eu vou dizer agora, uma coisa, não vou dizer o melhor, porque isso, é muito forte, perante a qualidade, de todas as montadoras, mas quando tu compra, um Chevrolet, tu compra, um pós-vendas, por trás da venda, uma oficina, uma equipe de pós-vendas, um sistema todo, de acessórios, um sistema de segurança, relativo, ao teu usado, que entra em troca, relativo ao emplacamento, transferência, tudo que é feito, pós a venda, é de tanta qualidade, é de tanto cuidado, que a experiência, Bresolim, que a gente busca muito hoje, experiência de compra, a experiência que o cliente tem conosco, ela é, ela tem que ser, da nossa parte, e dito pelos próprios clientes, ela é muito prazerosa, por quê? Porque tem diversas etapas, depois que tu aperta a mão do cliente, parabéns, fechou o negócio, caramba, daquele momento em diante, nós temos um transi-time aí, um tempo que discorre, daquele momento que tu apertou a mão, até efetivamente o cliente comprar, retirar o carro contigo, de mais ou menos uns 5 a 7 dias, cheio de processos, que a gente faz tudo aqui, eu tenho até cartório aqui dentro, que funciona por um pedacinho do dia permitido, para justamente, que a jornada do cliente, após a compra, seja a mais prazerosa possível, e não só isso, além de comprar o carro conosco, retirar o carro conosco, tu sabe que tu tem, um dos melhores pós-vendas do Brasil, aqui no Grupo Esponqueado, nota A, classe máxima, em todos os critérios da montadora, a gente atinge nota máxima, em atendimento, em disponibilidade de peça, em entrega de veículos, funilaria, pintura, tudo é feito nas nossas lojas, para quem? Para que o cliente sempre tenha a experiência, durante a utilização do carro, não só na compra, mas que ele vá usando, e vai dizer, poxa, como é bom negociar com o Esponqueado, como é bom participar do atendimento, que a Esponqueado faz, para mim, para a minha família, para os meus amigos, então isso é muito importante, resumindo, para tudo isso que a gente falou, para entender melhor, esses 20 mil de desconto, o teu usado na troca, as 36 vezes, a gente falou lá em Equinox, com 40 mil de desconto na RS, 42 desconto na Premier, o Onix, a linha Onix hatch, com 10 de desconto no aspirado, 10 de desconto no turbo, 10 de desconto no turbo automático, parcelas sem juros lá, em 24 de 998, há 36 parcelas na linha turbo, viemos para Tracker LT, também, com 13 de desconto, viemos para Tracker LT, com 20 de desconto, fomos para Tracker LT, opa, estou quase lá, com 20 e 13 de desconto, lembrando, com juros do jeito que está, a 10.75 de Selic, estamos falando em 36 vezes sem juros, a GM está absorvendo para ti, faz uma conta, no mínimo 20% ainda, do valor a financiar, então se tu vai financiar, por exemplo, 30 mil, a GM está no mínimo, absorvendo 5, 6 mil de juros, que tu pagaria, para tu comprar o carro, e fazer uma baita condição, para tudo isso, meus amigos, chama a gente no WhatsApp, que é o 519-8412-9087, 519-8412-9087, esse é o nosso WhatsApp, que tu agenta a serviço, tu fala comigo, fala com o vendedor, e outra coisa, quer ver as opertas, chama no esponqueado Chevrolet, no jardine Chevrolet, bota só o esponqueado na internet, bota jardine, fala com o Google lá, quero falar com a jardine e tal, chama lá, porque aí, eu consigo explicar para ti, pode me chamar, eu quero falar com o André, eu posso atender, eu posso explicar para ti, todos os pontos, todos os itens, carro a carro, eu quero falar do Camaro, manda foto do Camaro, manda foto do, eu quero falar de Spin, gente, Spin, Camaro, Montana, não falamos de Montana hoje, porque não tem como falar em tudo, Montana também, com super bônus de 10 mil, na troca, tá, com também 36 vezes, taxa zero, com disponibilidade nesse lote, isso é muito importante, Brasil, para a gente acabar, que eu sei que a gente já está no nosso horário, quando tu fala em comprar mil, mil e cem carros da montadora, o que o cliente ganha com isso? Disponibilidade, ganha carro a pronta entrega, ganha condições, ganha carro de todas as cores, todas as versões, todos os modelos, isso é muito legal, comprou, e assim, tem uma coisa muito bacana, que muito cliente não sabe, aquele cliente que compra carro à vista, por exemplo, tem dinheiro à vista, ontem vendemos uma tracker, que o cliente pegou do seguro, 120 mil, comprou a AT, ele vai pagar à vista, eu vou entregar o carro para ele, terça-feira, de um dia para o outro, só lavar, preparar, botar, apagar, é muito rápido, porque é tudo muito digital, mas enfim, dito isto, feirão de fábrica Chevrolet, na fábrica GM, de gravata, e hoje, o dia inteiro, amanhã, o dia inteiro, segunda-feira, quem não puder, ai, não consegui, segunda-feira, é o último dia do mês, eu ainda vou estar com todas as condições de feirão, com tudo isso aqui, e para falar conosco, 859-8412-9087, 98412-9087, é o nosso WhatsApp, fala comigo, e com nossos mais de 100 vendedores e gestores, falou? Falou, meu campeão, André, aqui, mas não é esse valor, o valor está baixo, boa, 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 nós vamos ficando por aqui, meus campeões, nesse programa super especial, mas o que continua, é o que o André está falando, o feirão de fábrica da General Motors em Gravataí, e todas as mesmas condições, aqui no grupo Sponkeado, amanhã, domingo, não abre concessionária? Abre sim, Sponkeado vai abrir, é isso? Nilo, Ipiranga e fábrica, ficamos por aqui, meus campeões, é a dica, grande abraço a todos, tamo juntos, valeu, e aí, 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 e aí,